Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de patologia básica, sou eu aqui em alojamento de Sousa e o nosso tema de hoje será lesões preneoplásicas e neoplasia. E como conteúdo da nossa apresentação, falaremos do conceito, patogenia, classificação e características das neoplasias, dos critérios clínicos para a diferenciação de uma neoplasia benigna da neoplasia maligna, dos mecanismos que estão envolvidos na propagação das neoplasias e aspectos epidemiológicos das neoplasias, desde a sua hereditariedade até outros agentes carcinogênicos. Bem, como nós já vimos falando desde a primeira aula neste canal e nas outras aulas, a célula é a unidade básica, estrutural e funcional de todos os seres vivos. E é a célula o foco da fisiologia e da patologia. Para podermos estudar os processos fisiopatológicos, nós temos que saber o comportamento das células. E essas células geralmente vivem dentro do ambiente, dentro de um equilíbrio homeostático. Esse equilíbrio homeostático é mantido dentro de faixas estreitas ou faixas normais de valores, em que fora destes valores a célula está doente e dentro destes valores a célula está saudável ou em condições normais. Porém, existem situações que tiram a célula do seu estado homeostático ou do seu estado normal, podendo a célula adaptar-se por aqueles quatro mecanismos que já referimos na aula anterior, que é hipertrofia, hiperplasia, atrofia e metaplasia. Quando ela perde essa capacidade de adaptar-se ou perante um estresse nocivo, a célula entra em lesão celular. E esta lesão celular pode ser reversível, em que participam mecanismos inflamatórios. São mecanismos protetores, como nós vimos, a inflamação é um mecanismo protetor perante uma agressão. Esta inflamação depois pode progredir para uma reparação, para uma inflamação crônica ou para o processo de cicatrização. A reparação por regeneração é o que se quer nas células com capacidade de regeneração, como as células lábios e as células quiescentes. Bem, esta regeneração, como vimos na aula passada, na aula 4, a regeneração de uma célula e dos tecidos lesados envolve a proliferação celular. Ou seja, para podermos reparar com uma célula que foi lesada, nós temos que ter uma proliferação celular, que é para permitir que haja substituição de um tipo celular pelo mesmo tipo celular. Diferente da cicatrização, em que a substituição das células realizadas é feita pelo tecido fibroso. Bem, esta proliferação celular, ou esta regeneração que depende da proliferação celular, é orientada por fatores de crescimento, cujo a principal atividade desses fatores de crescimento é estimular os genes que controlam o crescimento, ou seja, genes promotores do crescimento celular. Porque é o crescimento celular que vai garantir a proliferação de novas células. Bem, e os genes que controlam a proliferação celular são denominados de proto-oncogênese, promotores de crescimento celular. Porém, esta proliferação celular necessita de um equilíbrio homeostático, ou seja, deve haver um equilíbrio, desde a replicação, ou seja, o equilíbrio deve ser entre a replicação, ou seja, a multiplicação, a produção de novas células, a auto-renovação das células-tronco, sempre que se forem a produzir novas células, deve haver células que mantêm-se ainda como células-tronco, para poderem permitir que uma nova agressão, haja continuidade da proliferação celular, haja diferenciação dessas células-tronco em células que nós precisamos. Por exemplo, se precisarmos de células epiteliais, que sejam produzidas células epiteliais. Então, o equilíbrio deve estar na replicação. Enquanto se produzem novas células, temos que renovar as células-tronco e outras devem diferenciar-se. Porém, deve haver equilíbrio desses três com a morte celular. Nesse geral, é uma morte celular programada, denominada de apoptose, como nós vimos anteriormente. Por que deve haver morte celular? Em situações em que a maior produção de células, e essas células já não são necessárias, essas células devem morrer. Morrer de forma programada, de uma forma patológica, porém sem produzir a inflamação. Então, isso é para que não haja excesso de células desnecessárias no corpo. Quando se atinge o número limite de células, esta proliferação celular deve parar. Em caso de excesso de células, estas células aqui devem morrer. Então, esta proliferação é perante um estímulo lesivo para as células. Quando cessa o estímulo lesivo, também cessa a proliferação celular, porque há diminuição ou já há parada de produção dos fatores de crescimento. Se não há fatores de crescimento, não tem como estimular os genes que controlam o crescimento celular. Tudo isto nós vimos nas aulas passadas, na aula de renovação celular. Então, há situações em que este equilíbrio homeostático não é encontrado. Por uma mutação, por exemplo, nesses genes promotores do crescimento. Assim, há um descontrole no crescimento celular. Ou seja, há muita, mas muita produção de células que não são necessárias para o corpo. E ali entramos numa situação patológica denominada de neoplasia. Neoplasia, como nós vimos, ou seja, a palavra plasia, que já vimos desde hiperplasia, metaplasia, refere-se ao crescimento, enquanto que a palavra neo é novo. Neoplasia, novo crescimento. Então, uma neoplasia é uma massa anormal de tecido. Massa anormal de tecido. Esta massa anormal de tecido é caracterizada por um crescimento incoordenado e autônomo que persiste da mesma maneira, mesmo após a cessação do estímulo desencadente. Ou seja, nós vamos ter células que crescem de forma descontroladas, sem serem controladas pelos fatores de crescimento. Ou seja, os fatores de crescimento, outrora referidos, já não têm controle sobre o crescimento dessas células. Por isso, crescemos de forma incoordenada e autônomas. Autônomo quer dizer por si só, sem o controle dos fatores de crescimento. Mesmo no estímulo que levou à produção dessas células, quando é retirado, essas células não param de crescer. Elas vão crescendo e vão crescendo e vão crescendo. E como são células? Nós vimos que as células precisam de suprimento sanguíneo, precisam de se nutrir para poderem crescer, precisam de energia para poder replicar-se, fazer as mitoses e tudo mais. Essas células vão competir com o hospedeiro, com as células normais ou com as células da pessoa, pelo substrato nutricional. Ou seja, pelas fontes de nutrientes e fontes de energia. Daí, vocês veem muitas pessoas quando têm neoplasias ou têm tumores, seja de benigno ou maligno, em geral, são pessoas caquéticas, pessoas magras. Porque há este uso dessas células neoplásicas, o uso do substrato nutricional, dos nutrientes e consumo de energia. Depois veremos por que elas precisam de nutrientes e de energia. Como também já referi, precisam desses nutrientes e de energia para poderem continuar a proliferar-se. Porque são ainda células do corpo, porém, estão a crescer de forma incoordenada e não há aquele todo equilíbrio que eu referi anteriormente. A palavra tumor é o mesmo que dizer neoplasia. Seja essa neoplasia benigna ou maligna, mas tumor é igual a neoplasia. Quando se referimos a neoplasia. E o tumor é sempre referido a um inchaço, a uma elevação, a uma tumoração, entre aspas. Como vimos na aula de inflamação, havia também tumor. Porém, nem sempre era por crescimento celular. Mas, em geral, quando estamos a falar de tumor, na oncologia, referimos a neoplasia. E a oncologia, o oncus, que se refere a tumor, e logia, como já vimos desde sempre, etimologicamente, ou entiologia significa logos, ou estudo, ou ciência, por aí. Então, aqui, a oncologia, eu estudo das neoplasia, ou estudo dos tumores. Ok? Oncus, tumor, como vimos, tumor é neoplasia. Então, estudo das neoplasias. Já o cancro, que vem da palavra câncer, que significa caranguejo, né? Caranguejo. O cancro é um tumor ou uma neoplasia maligna. Então, não existe um cancro benigno, né? Como vem se referindo. Quando se refere à palavra câncer, refere-se à neoplasia maligna. Em geral, é normal ver em vários livros que usamos a bibliografia, verem câncer. Isso é quase semelhante, porém, a diferença é que o câncer refere-se ao português brasileiro, enquanto que o cancro é para o português europeu. Em geral, aqui em Moçambique, nós usamos o português europeu. Então, o termo correto a se usar é câncer. Porém, câncer não está errado. Esse é o símbolo da oncologia. O símbolo da oncologia, se forem ver, o caranguejo ali, para referir-se ao câncer ou ao estudo dos tumores das neoplasias, tanto benignas como malignas. Então, quais são os componentes básicos das neoplasias? As neoplasias têm dois componentes essenciais. O parêntema neoplásico, são as células que são afetadas por essa replicação celular, que começam a promover esta replicação celular. Então, são células neoplasicas, as células transformadas. E essas são a natureza da neoplasia. Ou seja, para dizermos, se aquela neoplasia, dar o nome da neoplasia, qualquer nome que vamos dar, se é um linfoma, se é um carcinoma, epidermoide, se é um melanoma, se é um eixoanoma, um timoma, depende muito do parêntema neoplásico. A palavra parêntema quer dizer as células funcionais daquele órgão. Por exemplo, no fígado, as células funcionais são os hepatócitos, que dão a tal função do fígado, todas as funções do fígado. Não quer dizer que lá não tenha vasos sanguíneos, não tenha tecido conjuntivo, não tenha tecido adiposo, porém, o parêntema é a parte funcional, a parte do órgão, que realiza a função do próprio órgão, ou seja, as células que realizam as funções do próprio órgão, são este denominado de parêntema, e são os hepatócitos no fígado. Assim como o parêntema das células nervosas, são os neurônios, parêntema dos rins, são os nefrônios, por aí em diante. Então, isso é que vão dar a natureza da neoplasia, que tipo de neoplasia é. E depois temos o estroma de suporte. O estroma de suporte é o tipo constituído com tecido conjuntivo, vasos sanguíneos e células inflamatórias. Células inflamatórias, por quê? Porque estamos perante uma agressão, e essa agressão vai levar à proliferação de células, como os macrófagos, por exemplo, que são os principais produtores dos fatores de crescimento implicados no crescimento celular, e são esses que vão levar ao crescimento anormal das células neoplasicas. Então, o estroma é o tecido de suporte, por exemplo, feito o tecido conjuntivo, vasos sanguíneos, tudo isso para poderem garantir o crescimento da neoplasia. Como nós vimos, eles vão competir pelo suplemento energético e nutricional. Então, temos vasos sanguíneos para chegar lá e dar os nutrientes. Então, eles vão levar à proliferação de novos vasos para poderem ter nutrientes e poderem crescer. Esse estroma também vai garantir o suporte sanguíneo para dar oxigênio, nutrientes, porque são células do corpo, porque são células do corpo precisam reproduzir. Então, vão ter aí o suporte, o aporte sanguíneo. Então, vão dar suporte ao crescimento das células para enquimatosas produzir esses fatores que eu disse por garantir sangue, garantir nutrientes e garantir a sustentação desse próprio, se aprovando prazer. E a nomenclatura, como é que vão ser nomeados os tumores? Os tumores podem ser nomeados segundo o seu comportamento. Segundo o seu comportamento, como é que eles se comportam? Podem ser neoplasias benignas ou neoplasias malignas. Como eu disse, as neoplasias malignas são os cancros. Cancro é uma neoplasia maligna. E as neoplasias benignas não são cancros. Então, quando vocês ouviram o termo cancro, é porque estamos a referir neoplasias benignas. Não existe, mais uma vez, não existe cancro benigno. Então, essas podem ser benignas ou malignas, dependendo do seu comportamento, como iremos ver como vão se comportar. Em geral, os tumores benignos são bem comportadinhos, ficam bem localizados, crescem de forma organizada, enquanto que os malignos crescem de forma desorganizada, como iremos ver mais adiante. E podemos ver também o segundo tecido de origem. quando estudavam sobre a embriologia, então, vocês viram ali que existem o ectoderma e o endoderma que vêm do epiblasto e do hipoblasto e, em geral, são células epiteliais, são epitelios de revestimento. Tanto o epiblasto, por exemplo, que dá a pele, vem do ectoderma, que é o epiblasto que dá células epiteliais, assim como o mesoblasto que vai dar o endoderma e esse endoderma vai dar, por exemplo, o revestimento das mucosas, que também são células epiteliais ou podem ser células mesenquimatosas que é um tecido conjuntivo frouxo que surge no espaço entre o epiblasto e o hipoblasto. Então, daí surgem essas células. Tem uma videoaula aqui no canal da turma de anatomia e fisiologia humana em que eu explico mais ou menos o que é o mesenquimato. Então, pode ir lá ir ver. Então, essas neoplasias mesenquimatosas vêm do mesenquima que vai dar o mesoderma. O mesoderma vai formar estruturas como os músculos os ossos que vêm daí do mesoderma jovem não, as estruturas internas não. Essas células mesenquimatosas vão ter um determinado nome. Então, podemos ter também segundo tecido de origem. Se vem de células epiteliais, do epitoderma e do endoderma, vamos dar um determinado nome. E se vem do mesoderma, das células mesenquimatosas vão denominar-se de neoplasias mesenquimatosas. Então, vamos começar. Então, como podemos nomear nomes? Como vimos aqui, segundo comportamento, podem ser benignas ou malignas. As benignas ou malignas também podem ser tanto mesenquimatosas ou epiteliais. As malignas também são mesenquimatosas ou epiteliais. Então, vamos ver mais ou menos isso. Então, como são nomeadas as neoplasias benignas? As neoplasias benignas, em geral, colocamos a célula de origem mais a terminação OMA. Célula de origem mais a terminação ou o sufixo OMA. Vamos ver. Neoplasias mesenquimatosas. Temos os fibroblastos, que são células que falamos muito. Quando vamos falar da reparação e renovação celular, nem os fibroblastos vão liberar o tecido fibroso. Então, os fibroblastos, uma neoplasia benigna que afeta os fibroblastos, vamos ter nomeado de fibroma, 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 fibre e fibroblastos e OMA para referirmos que é uma neoplasia benigna. Cartilagem tem as células com os condroblastos, os condrócitos, por isso que a terminologia deles é condroma. Condroma para referir cartilagem nem por causa dos condrócitos e condroblastos. Temos os adipócitos, nem que produzem lípidos, são células que produzem lípidos ou que armazenam lípidos, por isso que a sua neoplasia de nome é de lipoma. Lip, de lípidos produzidos pelos adipócitos e OMA por ser uma neoplasia benigna. Temos as neoplasias epiteliais. As neoplasias epiteliais quanto a célula de origem podem ser nomeadas como eu disse com a célula de origem e o OMA. Adeno, para referir, por exemplo, a essas células epiteliais, elas geralmente formam glândulas, glândulas que contém adenômeros. Então, os adenômeros, como eu disse, vai ser o parêntima, a parte funcional, por isso que a terminologia é Adenoma. porém, existem outras formas de nomear as neoplasias epiteliais, quanto a sua arquitetura microscópica, né? Ou pode ser um papiloma ou macroscópica quando acaba sendo assim, né? Então, acaba sendo um, vamos denominar de um pólipo, porque é macroscópico, nós conseguimos ver. Isso é um pólipo nos intestinos. e isso aqui é um papiloma. Aqui também é a macroscópia, mas nessa imagem, isso aqui é um pólipo, essa imagem aqui, já é uma imagem microscópica. Então, isso aqui é mais ou menos como nós podemos nomear as neoplasias epiteliais. E temos as neoplasias malignas. As neoplasias malignas, elas vão ser nomeadas da seguinte forma. As mesenquimatosas, as mesenquimatosas, aquelas que vêm do meso, ou derma, como eu disse, vão ser denominadas de sarcoma. Ou seja, vão ter a célula de origem mais a terminação sarcoma. Como, por exemplo, a neoplasia dos fibroblastos, se for maligna, vai ser fibrosarcoma, o fibro de neoplasia, das células do parênquima funcional, que são os fibroblastos. Então, o sarcoma para dizer que é uma neoplasia maligna. fibrosarcoma. Temos o chondrosarcoma, e aqui, como vimos, a cartilagem, o benigno e chondroma, e o maligno e chondrosarcoma. A neoplasia maligna, dos lípidos, dos dípidos, ou dos adipócitos, que são as células funcionais, do tecido adiposo, vai ser liposarcoma. como vimos aqui, temos o lipoma, o lipoma, que era o benigno, e o maligno e o liposarcoma. Aqui tem um exemplo de como é um chondrosarcoma, chondro, por causa dos chondroblastos, por exemplo, aqui, que são as células que formam a cartilagem. Isso é o periósteo, o periósteo, esse periósteo, como é feito de células de cartilagem, tem também os osteoclastos, que são células que vão produzir a matriz celular. Então, como por ter características de uma cartilagem, tem essa terminologia, chondrosarcoma. Já as neoplasias epitelias vão ter a terminação carcinoma, ou seja, vamos ter células de origem, mas carcinoma. Ou pode começar mesmo com carcinoma, depois colocamos as células de origem, como por exemplo, o adenocarcinoma, para dizer que é o cancro, o cancro, manioplasia maligna dos adenômeros, ou seja, das células glandulares, ou seja, do epitelio glandular, adenocarcinoma. Se for das células epitelias que não são adenocardulares, o epitelio, por exemplo, pavimentoso, simples epitelio, ser estratificado, ainda vamos para a terminologia carcinoma. Por exemplo, na pele, temos as células pavimentosas, carcinoma pavimentoso. Depois podemos ter os carcinomas indiferenciados. Podem ver aqui, é o adenocarcinoma do colouterino, porque o útero, a nível do endométrio, ele produz glândulas, tem glândulas, então, essas glândulas, a sua afecção, por ser um tecido epitelial, vai ser adenocarcinoma colouterino. porém, há algumas exceções. Eu trago aqui essa tabela com alguns termos que vocês podem ver, o fibroma, o fibroblastos, o lipoma, o condroma, o osteoma de onço, por exemplo, o hemangioma do sangue, o linfagioma, os tecidos linfáticos, o meningioma das meningias, que revestem as células do sistema nervoso central, as meningias, duramate, piamate, arachnoidimater, o músculo, quando for um músculo liso, lei ou mioma, já que é benigno, rabidomioma, se for um músculo estreado, pode ser esquelético ou cardíaco, rabidomioma. Depois temos os tumores epiteliais, como já vimos. E temos os malignos, fibrosarcoma, mas se for a ver, a característica dos benignos é ter a terminologia oma, 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 nem se for a ver aqui. Porém, existem excepções. Nem todas as neoplasias benignas, ou seja, nem todas as neoplasias que têm a terminação oma são benignas. Existem algumas exceções raras, mas são exceções, não raras pela sua ocorrência, raras pelos nomes que são dados. Então, nem tudo que termina com oma é benigno, nem tudo. Então, as exceções, por exemplo, podemos ver aqui o mesotelioma, que é uma neoplasia maligna do mesotelioma. O mesotelioma é o tecido de revestimento das peleuras, do pulmão, da espelera. Então, geralmente, o mesotelioma é um carcinoma, um carcinoma, um cancro da peleura a nível do pulmão. Temos os linfomas do tecido dos linfócitos, tem tanto B como tanto C, se for a ver, termina com oma, porém, não é uma neoplasia benigna, não é uma neoplasia maligna. Temos o seminoma, que é das células do epitélio testicular, semen, por exemplo, seminoma, mas é uma neoplasia maligna e não benigna. Temos o melanoma, por exemplo, a nível dos melanócitos na pele que produzem melanina. Então, essas são algumas das exceções, algumas das exceções da terminologia oma, do sufixo oma. Porém, em geral, em geral, o sufixo oma refere-se a neoplasia benigna. Então, quais são as características que vão nos diferenciar das neoplasias benignas das malignas? Ou como é que se caracteriza as neoplasias benignas e malignas? Nós vamos caracterizar segundo esses quatro critérios. Primeiro, como é que está a diferenciação da célula? Vocês como viram, o equilíbrio homeostático da proliferação celular vai depender também da diferenciação celular. Vamos ver o grau de diferenciação e anaplasia. Anaplasia, vamos ver o que é anaplasia. Vamos ver o ritmo ou a velocidade de crescimento. Como ele cresce? Cresce rápido ou cresce lento? Invasão local. Será que ele fica num único sítio ou começa a invadir? Será que só se afeta o tecido? Será que afeta só o parênquima ou invade as células adjacentes? Invade o estroma? Então, isso que vamos ver. E depois vamos ver metastização. Será que só está no fígado ou já saiu foi afetado, por exemplo, o coração foi afetado o cérebro ou a coluna vertebrana? Então, metastização. Então, vamos ver com as quatro de critério. A definização, o ritmo de crescimento, a invasão local e a metastase. Começamos com a diferenciação. A diferenciação é a extensão na qual as células tumorais vão ser semelhantes ou não às células de origem, quanto na morfologia, assim como na sua função. e quanto mais próximo das células de origem, das células normais, essa célula, em geral, chamamos de uma célula bem diferenciada e quanto mais diferente da célula normal, essa célula é mal diferenciada ou uma célula que não tem diferenciação. E a falta de diferenciação denomina-se de anaplasia. Plasia, crescimento, diferenciação e ana ou ana ou para dizer sem. A palavra a em geral sempre é medicina para referir-se sem. Então, anaplasia, sem diferenciação, falta de diferenciação. as neoplasias com células bem diferenciadas são, é característica das neoplasias benignas. Elas são mais parecidas com as células de origem quanto na morfologia, na forma com que se apresentam, assim como na função. São bem comportadinhas, iguais ou semelhantes às células de origem. Já a anaplasia é marca inequívoca de neoplasia maligna. Ou seja, quando se encontra, quando não há diferenciação as células são totalmente diferentes das células de origem, já está aí, estamos esperando uma neoplasia maligna. Ou seja, as neoplasias benignas são bem diferenciadas enquanto que células anaplásicas, células sem diferenciação, isso é marca de uma neoplasia maligna. Também existe um termo usado que é displasia. Displasia é para dizer a desorganização. Entende? Se as células deveriam ser, por exemplo, células pavimentosas, estratificadas, né? Essas células começam a desorganizar, elas começam a desorganizar, ter essa característica do epitélio pavimentoso, estratificado. Então, esse crescimento desorganizado do epitélio é denominado de displasia, desorganizado, crescimento desorganizado. em que a perda da uniformidade celular dá a sua orientação e de como estão maturados. Tem células imaturas, células maturas, estão desorientadas a nenhum epitélio pavimentoso, estratificado com um epitélio desorganizado e não há uniformidade nas células, sem células pequenas, células grandes. Então, podemos ver aqui, isso aqui é o normal. E depois começa a proliferação celular, as células começam a proliferar-se, proliferar-se muito, então, o crescimento de novas células vai levar a hiperplasia. Porém, se forem ver, este tipo de célula é diferente deste. Já perdemos esta organização daqui das células da base, as células já não estão orientadas nessas camadas, então, está tudo desorganizado. Temos aqui, por exemplo, uma célula que está a dividir-se em mitose, enquanto aqui temos outras células bem crescidinhas, aqui temos células pavimentosas, mas já diferentes deste. Então, há toda essa diferenciação deste epitélio normal. que esse crescimento desorganizado é determinado de displasia. Então, isso aqui, essas duas lesões concorrem para o aparecimento do canto. Então, se forem ver, quanto mais diferença do normal, temos mais características de humanoplasia maligna que é o canto. Aqui, forem ver, já há desorganização. Não são células totalmente diferentes destas células normais. Então, aqui estamos perante células não diferenciadas. já que, por exemplo, temos células diferenciadas, bem diferenciadas, quase semelhantes às células de origem. Depois, temos o ritmo e velocidade de crescimento. As neoplasias benignas crescem lentamente, enquanto que as neoplasias malignas crescem muito rapidamente. Em geral, esse crescimento celular, esse crescimento rápido, é dependente de algumas neoplasias, depende do estímulo hormonal, do suprimento sanguíneo adequado. Vão consumindo substrato energético e nutricional do indivíduo. Quanto à invasão, as neoplasias benignas são bem localizadas no local de origem. Geralmente, geralmente, tem uma cápsula, ficam bem organizadinhas e não invadem os tecidos locais. por isso que é de fácil remoção cirúrgica, porque elas têm uma cápsula, tem algo a desenvolver, algo bem envolvido nelas, então, não precisam fugir muito. Não é só uma incisão, uma incisão não fácil, como pode dizer, mas é de fácil remoção cirúrgica. Já as neoplasias malignas não são localizadas no local de origem. Elas já se começaram a infiltrar. Não tem cápsula em geral, por isso, são mal delimitadas. Invadem e destruem os tecidos circunjacentes. Então, já são diferentes as neoplasias benignas que não invadem. Essas começam a invadir e destruir os tecidos e os circunstam. Já saem do parênquema neoplásico, invadem até o estroma, aquele tecido de suporte. Então, essa invasão é chamada de invasão local, porque ainda estão no local. E por invadirem até o estroma e no estroma temos os vasos sanguíneos e tudo mais, é uma neoplasia de difícil remoção cirúrgica difícil. Não disse impossível, mais difícil remoção cirúrgica. E a metastização, que é o último critério, é o implante tumoral descontínuo distante do tumor primário, por exemplo. E isto é marca inequívoca de malignidade, ou seja, isso só acontece nas neoplasias malignas, só acontece com os cânceres. Os cânceres benignos não metastizam, não metastizam nunca, não metastizam para locais distantes. Distante do tumor primário, ok, se é um tumor a nível do rim, um tumor, então um tumor primário do rim, por exemplo, nevro, estoma, ou um tumor de íons, mas que depois já saiu do rim e já foi metastizado, foi para o cérebro, por exemplo, ou metastizou para a coluna vertebral. Então, é um tumor do rim, mas estamos a encontrar células renais a nível da coluna vertebral ou estamos a encontrar a nível do cérebro. O mesmo acontece, por exemplo, com carcinoma da próstata que geralmente quando diagnosticado já metastizou para a coluna vertebral, a pessoa vem com dores lombares, dores da coluna intensa, então aí já começamos a fazer estudos, descobrimos que tem implante de células da próstata a nível da coluna vertebral. Em vez de ter lá os condrossitos, condroblastos ou ossos, já temos na coluna vertebral células da próstata. Então, como é que essas células saem do local primário em que foram produzidos e vão para outros locais, para outros tecidos? Pode ser feito de três formas, ou seja, a forma de disseminação, a forma de se espalhar, pode ser de três formas. Cementeira direta, disseminação por vasos linfáticos ou disseminação linfática, disseminação hematogênica ou sanguínea. Então, pode ir diretamente, implantar-se numa cavidade da superfície do corpo. Por exemplo, temos um carcinoma do ovário que vai sim depositar a nível do peritoneo. Vocês sabem que o ovário está perto do peritoneo que reveste a cavidade abdominal. Então, pode dar um pseudomossoma peritoneal. E temos disseminação linfática pelos vasos linfáticos que é geralmente dado por carcinoma. Os carcinomas disseminam-se por via linfática. Não quer dizer que não pode ir por via material, mas geralmente os carcinomas vão por via linfática. e temos disseminação sanguínea que é característica dos sarcomas. Em geral, vão pela via venosa e afetam mais o fígado pelo sistema porta, porque o fígado, por exemplo, recolhe todo o sangue a nível dos intestinos, nem do trato digestivo e processa. Então, processa o sangue. Por esse processar, então, geralmente vão para o fígado. E esse sangue depois, tanto que vem do fígado e vem de outras partes do corpo, vai para o coração direito, e do coração direito vai para os pulmões. Por isso, também, pelo sistema venoso, os pulmões são os mais afetados. Então, como que eu decorava na faculdade desses dois? Então, o S de sangue, então, SS, disseminação sanguínea, sarcoma, e carcinoma com o linfático LC ou CL. Então, a sementeira direta geralmente em cavidades ou supremacistas. vamos ver aqui a diferença de forma resumida. São essas três características, diferenciação, anaplasia, ritmo de crescimento, invasão local e metástase. Quanto à diferenciação, as neoplasias benignas são bem diferenciadas, enquanto que as malignas têm falta de diferenciação ou são anaplásicas. As neoplasias benignas são de crescimento lento, enquanto que as malignas têm um crescimento rápido. as neoplasias benignas são bem delimitadas com uma cápsula e não invadem o tecido circunjacente ou localmente, como vocês podem ver aqui, tem uma cápsula que estão bem delimitadas, bem localizadas. Quanto que as neoplasias malignas são mal delimitadas, talvez que não tenham um limite e para a doença ou de se restringir, não tem uma cápsula, tem sempre continuidade e, para além de invadir apenas o parêntoma, já invadem o tecido circunjacente. Então, invadem localmente. Quanto à metástase, as benignas não metastizam, nunca metastizam e a metástase é marca inequívoca das neoplasias malignas. Essa metástase pode ser por sementeira direta, disseminação sanguínea ou disseminação linfática. Disseminação sanguínea para os sarcomas e disseminação linfática para os carcinomas. bem, agora vamos nos focar naquele que é o grande problema, que são as neoplasias malignas ou o cancro. O cancro também, como vimos, é uma neoplasia. Então, por isso, tem a mesma definição, uma massa normal de tecido caracterizada por crescimento em coordenado e autônomo que persiste mesmo após, da mesma maneira, mesmo após a sensação do estímulo desencadeante que compete sempre com substrato nutricional e energético. O cancro é uma doença genética. Uma doença genética. E essa doença genética tem origem numa única célula transformada. Ou seja, não precisamos lesar todas as células do corpo. Nós só precisamos de uma única célula. Conseguirmos fazer uma mutação ou um dano genético numa única célula. Então, nessa uma única célula quando transformamos, quando essa única célula se dividir por mitose em duas células filhas, então já temos duas células enfeitadas. Essas duas vão se multiplicar em quatro células filhas. Então, acabamos tendo já quatro células transformadas. Essas quatro células transformadas vão dividir-se em mais outras células transformadas. Nós temos já que teremos mais 16. Então, por aí em diante, o número de células vai proliferar. Então, como nós vimos, aqui, as neoplasias malignas têm um crescimento rápido. Isso vai ser algo rápido. Vão ser mitoses rápidas. por isso que acabam tendo uma falta de diferenciação porque a pressa é inimiga da perfeição. A pressa é inimiga da perfeição. Então, estão a ter um crescimento rápido. Não vão ter toda esta organização como das células normalmente. Então, vão ser desorganizadas. Por exemplo, tem célula M12, tem células ainda por se dividir. Estão aqui a dividir-se, por exemplo, essas aqui. Então, já vão ter células em que estão com o crescimento rápido. Vão ter essa anaplasia, essa desorganização porque a pressa é inimiga da perfeição. Este cancro resulta de um desequilíbrio entre as células que são produzidas, aquelas da proliferação celular, da replicação, da renovação e não há um equilíbrio entre essa produção e a morte celular. Ou seja, estamos a produzir mais células que não precisamos e as células não estão a morrer. Então, esse crescimento rápido, produção rápida e morte atrasada ou falta também ausência de morte vai fazer com que tenhamos acúmulo de células e essas células em acúmulo que não são necessárias vão ocupando espaços e se ocupar espaço, consumir energia que em geral eu precisava de comer um pão para nutrir as minhas células. Agora eu tenho mais células sem comer dois pães mas eu não consigo comer dois pães porque o meu estômago só consegue um. Então, assim como um pão mas o gasto que eu estou a ter dentro do corpo é de dois pães. Então vai haver desequilíbrio entre a produção de células e a morte celular. Então nós não vamos conseguir nutrir essas células que estão a ser produzidas. Não vamos conseguir acompanhar esse ritmo de crescimento porque gasta energia. Por isso que as pessoas em geral aparecem magrinhas caquéticas porque estão a ser consumidas os seus produtos nutricionais. Então, como vimos a célula é de origem genética numa única célula. O que acontece nesta uma única célula? Há um dano genético. Há um dano genético não letal. A célula não mora. Ela é danificada, tem os seus genes danificados porém não mora. Então, por não morrer, então ainda mantém as capacidades de poder produzir se por isso continua a produzir. Esse dano genético ou letal pode ser herdado de origem genética, também de herança, herdado por mutações e mutações herdadas ou adquirido aqui fora, depois de nascer. E a forma de adquirição de todas as formas de lesão celular. Pode ser por químicos, radiação ou infecções por exemplo por os vírus. Essas infecções vão ser persistentes, por isso que vão levar à regeneração ou reparação e dali por serem persistentes, como vimos, um dos critérios para a renovação ou proliferação celular é esse de persistência do estímulo lesivo. E quais são os genes que são danificados mas não moram? Os genes, os principais genes alvo de lesão do DNA, porque é um dano genético, são, primeiros proto-oncogênese, aqueles que nós dissemos que são promotores do crescimento celular. Então, esses são o foco. Esses são o foco para a promoção de crescimento de novas células. Quando esses genes promotores, esses proto-oncogênese são ativados e eles transformam-se em oncogênese, genes do tumor já deixam de ser promotores de crescimento celular normal, passam a ser oncogênese, produzem oncoproteínas, proteínas tumorais, são genes que vão produzir proteínas tumorais, deixam de produzir proteínas normais do corpo. Então, são oncogênese. São proto-oncogênese ativados e transformam-se em oncogênese. Temos, normalmente, no corpo, nós temos genes supressores do câncer, esses que inibam o crescimento. Já cresceu, cresceu, tá bom, agora chega, para de crescer. Então, esses genes também podem ser inativados. Ao inativarmos os genes que param o crescimento, então as células vão continuar a crescer. Por mais que os próprios oncogênese não estejam lesados, as células vão continuar a crescer, crescer, crescer. Aí vai ter esse desequilíbrio entre a produção e a morte celular. E lembrar que estamos a falar de crescimento de células que foram danificadas pelo seu DNA. Então, vão começar a crescer porque não temos uns genes que diz agora para, para de crescer, chega de crescer. Não. Eles vão continuar a crescer, crescer, crescer. E esses genes que são inativados são os genes P53 que é o guardião do ciclo celular, o guardião do DNA. Ele está no ciclo celular em locais em que há paragem a nível do ciclo celular. Tem o retinoblastoma, o gene do retinoblastoma, né? É um gene de governador, um governante ali. Temos genes BCR1 e BCR2. Esses genes que eu coloquei aqui são importantes para, por exemplo, o curso de, para que eles estão a fazer enfermagem de saúde de matéria infantil porque esses são os que vão originar o cancro da mama, o cancro do colo uterino. são seres genes alvos para o crescimento anaplásico ou neoplásico, né? Das células da mama ou das células do colo uterino. Temos genes da apoptose. Temos um gene anti-apoptótico que é o gene PCL2. Esse gene é contra a apoptose, inibe a apoptose. E se não há apoptose, não há morte celular. Então, temos células já serem produzidas que nós estamos a morrer. Então, primeiro, não conseguimos. Primeiro, o crescimento, os promotores de crescimento normal foram ativados. Depois, não temos células genes para poderem inibir esse crescimento anormal. E agora, também, temos uma produção, mas se tivéssemos como matar, íamos continuar. Então, também temos aquelas genes que matam e já estamos a produzir genes que levam a não matar. Então, fazem com que as células não morem. Então, são genes anti-apoptose que são ativados como gene BCL2. Também, outros genes que são afetados são genes reguladores da reparação do DNA. Então, esses são genes normais que reparam o DNA. Ou seja, quando vem que o DNA está processado, mas aqui está uma falha, então, eles regulam aquela falha para poderem termos um DNA. Então, tiram todos aqueles erros e corrigem o DNA. Então, se esses que corrigem o DNA estão afetados, estão inativados, não tem como corrigirmos o DNA. Então, vamos ter uma célula que tem um dano genético e não vai morrer porque temos um gene anti-apoptótico que vai começar a levar ao crescimento anormal. Esse crescimento anormal não vai ser inibido porque os genes supressores do tumor foram inativados. Mais uma vez, temos células que crescem descontroladamente porque os proto-oncogênios promotores de genes foram ativados para oncogênios para produzirmos células tumorais ou proteínas tumorais. E, mesmo assim, nós poderíamos inibir esse crescimento ou parar, mas aqueles genes que produzem, genes para poderem parar esse crescimento também estão inibidos, então foi inativados. Não temos como parar esse crescimento anormal. Então, estamos a produzir células anormais. Pelo menos poderíamos matar essas células. Então, são ativados outros genes também que são afetados, são os anti-apoptóticos, aqueles que vão contra a morte celular ou apoptose. mesmo tendo uma produção, nós poderíamos mandar para poder equilibrar. Então, a morte celular também não está ativada. Então, temos células que continuam a proliferar porque não podem morrer, são células que não temos como mandar. E, mesmo assim, quando houve dano do DNA, não tivemos como reparar. é mais ou menos isso que eu estava a explicar. Temos uma célula normal, uma célula normal. Então, vamos ter dentro dessa célula normal agentes que vão danificar o DNA. Então, são agentes adesivos. Geralmente, agentes adquiridos como os químicos e radiações vão levar à lesão do DNA. Essa lesão do DNA pode ser reparada por genes reparadores do DNA. Quando essa reparação é bem-sucedida, a célula volta ao normal. porém, se tivermos uma mutação no genes reparador do DNA, não tem como esse DNA ser reparado. Não vai haver uma falha na reparação do DNA. Então, vamos ter uma célula com DNA lesado e vai levar a estar lesado diferente do DNA normal que nós deveríamos ter. Essas células vão ser umas células mutadas. Vamos ter células com mutações no genoma. Geralmente, são células somáticas, não aquelas células germinativas que dão o espermatozoide e o ovo. são células somáticas. Então, nessas células somáticas, para além daquele dano que já vem, também a nível das células somáticas, as mutações podem ver de genes reguladores do crescimento, como os protoncogênios, quando ativados os genes da apoptose. Aqueles genes, ativamos genes anti-apoptose. que podem levar mutação no genoma por ativação dos protoncogênios em oncogênios, alteração dos genes da apoptose, por exemplo, ativação dos genes anti-apoptóticos, BCL2, ou inativação dos genes oncossupressores, ou seja, supressores tumorais. Tudo isso vai levar à formação de uma neoplasia maligna. e o fim último, como nós vimos, são aquelas células que fazem metástase por aqueles três processos. Sementeira direta, disseminação sanguínea, disseminação enfática. E essa disseminação ou metástase é a principal causa de morte ou a principal causa de surgimento de doença por um câncer. E essa disseminação, essa metástase, como nós vimos, é uma disseminação à distância, longe do tumor primeiro, ocorre em duas fases. Primeiro tem que haver a interação das células tumorais com a matriz extracelular. Como vimos anteriormente, a matriz extracelular é a membrana basal e a matriz intersticial. E essa matriz extracelular vai haver interação com essas células tumorais, estão a ver aqui, tanto da membrana basal, se for um epitélio, até entrar no estroma, depois vem a contato com os vasos sanguíneos, por exemplo. Então vai haver de novo uma fixação com a membrana basal também dos vasos sanguíneos. Depois dali, disseminação vascular entra nos vasos, são protegidos por plaquetas, formam êmbolos e vão de novo aderir-se em outras células epitélias, fixam-se nessas células e passam para o interstício, onde vão fixar-se como células tumorais. Então temos todos esse processo aqui. quem vai primeiro interação com a matriz extracelular, disseminação ao nível dos vasos, fixação dessas células tumorais num local distante. Está bom? Aqui é o tumor primeiro, por exemplo, e depois temos aqui já, longe do local em que foram produzidos. Então, como nós podemos fazer o estudo das neoplasias? Para sabermos se é uma neoplasia benigno, ou maligno, pode ser feito através da graduação, estadiamento das neoplasias. que são parâmetros clínicos, geralmente, para avaliar a agressividade da doença. Também, às vezes, servem para dar um prognóstico. A graduação baseia-se no grau de diferenciação das células e podemos diferenciar de grau 1, 2, 3, 4, estadião 1, 2, 3, 4, com esses números humanos que aparecem. Esse estadião de 1, 2, 3, 4 é consoante à ordem da anaplasia, ou seja, o grau de diferenciação de células bem diferenciadas, que é característica das neoplasias benignas, até células anaplásicas, que é a característica das neoplasias malignas. Isso, em citologia, nós tiramos as células e vamos estudar as células. Citologia, estudo, vamos estudar as células. Isso dá para ter uma estimativa da agressividade da neoplasia ou do nível de malignidade. Como vimos, se forem bem diferenciadas, são neoplasias benignas, como vimos anteriormente. E se forem mal diferenciadas ou anaplásicas, vamos mostrar que é uma célula de uma neoplasia maligna. Então, de maligna, nível de malignidade. E como já sabemos, esses podem metastizar a agressividade. Então, esse grau também vai desde células bem diferenciadas até anaplásicas. E o estadiamento? Vamos ver a extensão, a disseminação do cancro. E para isso, usa-se o sistema PNM. Essa disseminação vai ser baseada em imagens, como a tomografia axial computadorizada, a orisonância magnética. Mas, no nosso país, que é tão pobre como Moçambique, em geral, não temos como fazer a taga orisonância e fazemos uma exploração cirúrgica. É tirar uma peça cirúrgica com os bordos, fazer uma incisão e ir fazer o estudo. E esse estadiamento é com base no sistema de TNM. O sistema TNM avalia o tamanho do tumor primário, o nível de invasão dos gânglios ou dos vasos dos linfonos, dos gânglios linfáticos regionais, daquela região em que o tumor primário se encontra, e presença ou ausência de metástase. Se o tumor ainda está no local primário ou já fez disseminação à distância. temos o sistema TNM, tamanho do tumor, invasão dos gânglios regionais, presença ou ausência de metástase. O estadiamento tem maior valor clínico do que a graduação. O estadiamento já nos diz se o câncer está no outro sistema. Aqui é apenas uma estimativa. A gente já está no grau 4, talvez já metastizou, mas aqui já conseguimos dizer ou não se há presença ou não de metástase. Então, aqui eu trago um exemplo, por exemplo, do carcinoma coloretal, que é o carcinoma que apresentava o ator Shadwick Boseman, o rei T'Challa dos Panteras Negras. Ele acabou falecendo com o carcinoma coloretal, estadio 3, por aí, por aí sim, estadio 3. Então, aqui tem mais ou menos de como é feito. É um tumor quando se diz T, como nós vimos, tamanho do tumor o tumor primário, N, se a invasão dos uniformes regionais, tem metástase à distância. esse nomeado é um quando invade apenas submucosa, quando já invadiu os órgãos adjacentes, vem quando é um tumor que já invadiu os órgãos adjacentes, mas então o tamanho do tumor já é grande que invadiu os órgãos adjacentes é T4. E o nível também zero quando não é invasão dos uniformes dos regionais ou N2, por exemplo, quando já tem invasão de quatro ou mais de uniformes dos regionais. E metástase M0 quando não tem metástase M1 quando já foi para outros órgãos. E aqui tem o, como nós vimos, aqui atrás, o estadiamento e a graduação servem também como valor prognóstico. Então, como vocês podem ver, alguém no estadião 1, por exemplo, é alguém que tem ou tem um ou tem dois, nem um tumor que invade a penicillinimucosa ou um tumor que invadiu, mas não atravessa a muscular própria, que é uma das composições do tecido epitelial. Ou N0 e quando não há metástase dos regionais ou M0 quando não há metástase à distância. Então, qual é o prognóstico? Qual é a sobrevivência? Decepções 5 anos? Essa pessoa tem 74% de chances de sobreviver em 5 anos. Diferentemente de alguém com um estágio do nível 4, estágio do nível 4, que pode ter mesmo, não importa qual seja o tamanho do tumor, qual é o nível de invasão dos nifônodos, mas se já fez metástase à distância, já foi para outros órgãos, essa pessoa tem apenas 6% de chance de sobreviver em 5 anos. Isso é em relação ao carcinoma colorectal, não é apenas um exemplo de como é usado o estadiamento. Então, vamos ver os aspectos epidemiológicos dos cancros. geralmente, a epidemiologia é em relação entre as influências geográficas, ambientais, culturais e raciais para editar. Bem, para podermos ter cancro, nós temos que ter em conta todos esses fatores. Onde que a pessoa é? De onde que a pessoa é? Por exemplo, qual é o ambiente em que vive? Qual é a cultura dessa pessoa? Raça, em geral, influencia? E se na família já tem histórico de cancro ou não? Então, esses são os aspectos que devem ser tomados em conta. Porque certas doenças são sempre são adquiridas. Então, o cancro que levam a uma predisposição ao cancro. Ter uma certa doença pode levar a predisposição ao cancro. Por isso, nós temos que estudar todos esses fatores. Por exemplo, pessoas que vivem em ambientes poluídos, por exemplo, aqui em Moçambique temos as áreas de mineração, onde tem um carvão mineral. As pessoas estão expostas ao fumo do carvão, a asbestos, outros materiais, e isso pode predispôr ao cancro. Principalmente as pessoas também que trabalham nessas minas. Então, quais são as causas ou fatores de riscos para o cancro? Em geral, como nós vimos, os cancros podem ser adquiridos ou herdados. E 95% dos cancros, a maior parte dos cancros são cancros adquiridos. Dependem de nós, 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 nós. E 5% são hereditários. Porém, como vimos, sempre tem que ter uma base genética, um dano letal, não, um dano não letal, desculpa, um dano não letal no DNA, essa célula poder proliferar. Pode ser por vários fatores. Então, esses são os fatores de risco ou as causas, né, do cancro, que tem origem, né, adquirida ou ambiental. estilo de vida ou com saudáveis. Consumo de tabaco, álcool, uma dieta inadequada, nem uma dieta rica, por exemplo, em gorduras, em carboidratos, gorduras trans. Aflatoxinas, aqui em Moçambique, por exemplo, o consumo de amendoim mal conservado pode levar à produção de aflatoxinas através do aspergílios, flavos, nem que é um fungo, ele pode produzir aflatoxinas que podem lesar, por exemplo, as células do fígado e dar o carcinoma em parte do celular. E na atividade física, a falta de atividade física vai predispor à obesidade, ao cúmulo de gordura e diminuição da imunidade. Tudo isso pode levar a dano dos genes e causar um cancro. Nós tudo divido a exposição ocupacional, por exemplo, para asbestos, radiação, raios ultravioletas, pessoas que estão expostas a raios ultravioletas, expostas às radiações, raios xixis, por aí em diante. E infecções como a hepatite B que pode levar a um carcinoma em parte do celular a nível do fígado, papilomas, vírus humanos. Essa é uma das causas principais, a principal causa, aliás, do cancro do colo uterino na mulher. Então, estudo, como vocês forem ver, são fatores de riscos ambientais que podem ser em algum momento prevenidos ou combatidos. Então, 43% das mortes por cancro são devidos ao tabaco, à infecção ou à dieta que as pessoas levam. O tabaco predispõe, em geral, ao cancro do pulmão, cancro do pulmão, mas também pode levar ao cancro da laringe, da boca, do pâncreas, da bexiga, do estômago, e outros tipos de órgão. As infecções também são importantes, principalmente as infecções virais, mas bactérias também, bactérias, parasitas, podem levar, fungos, também podem levar à formação de neoplasias, como temos aqui hepatite B viral, que leva ao carcinoma hepato celular no nível do fígado, vírus, papilomas humanos ou papilomas vírus humano, leva ao cancro do colo uterino, helicobacter pylori, a nível do estômago, aquele que causa gastrite, em situações que causam gastrite crônica, pode levar ao adenocarcinoma gástrico, distosoma, aquele que dá biarziose, pode levar ao cancro da bexiga, das células transicionais a nível da bexiga, o HIV, leva geralmente ao sarcoma de capose e aos linfomas. Esses são alguns dos exemplos, mas temos os aspergilos fáflavos, que liberam micotoxinas, e esses podem levar também ao carcinoma em patrocelular. E a dieta, geralmente a obesidade, o excesso de peso, tem o cancro do colo, porque temos dieta pobre em fibras, pode levar ao carcinoma coloretal, geralmente isso em países industrializados, em que tem muitos produtos processados, há cancro da mama, do útero, do esófago e do rim, o álcool, assim como o fumo, há cancro da boca, paríngia, laringe, esófago, fígado, nem em situações de consumo, e o cancro da mama, e o sal pode levar ao cancro do estômago. Quais são os aspectos clínicos a ter em conta na neoplasia? Bem, nós poderíamos estar a estudar das neoplasias de forma geral, em geral, assim, de forma esporádica, mas a neoplasia tem importância porque ela tem grandes efeitos sobre os nossos pacientes, os nossos pacientes nos procuram por sofrimento, porque estão perante os efeitos nefastos das neoplasias, geralmente, os cancros, seja ele tumor maligno ou benigno, sempre vai ter efeitos nefastos, como vocês viram, aqui há competição do substrato nutricional e energético, então, sempre a pessoa vai acabar sofrendo, sem contar que há novos vasos, então, tudo isso vai levar ao sofrimento. Então, tantos tumores malignos ou benignos podem causar problemas devido, onde está localizado o tumor, onde está localizado e a compressão de estruturas adjacentes. Por exemplo, um adenoma da hipófise que está a nível da hipófise pode levar à hiperfunção, então, ele está ali comprometendo a hipófise, como está na caixa crâniana, na célula turca do eixo e noite, ao comprometer a caixa crâniana, como não é expansível, então, começa a dar, por exemplo, dores de cabeça, começa a dar incômodos irritar o paciente ou os miomas que estão a nível do útero, por mais que sejam benignos, esses dois, ou adenoma da hipófise ou a mioma, eles vão comprometer, vão comprometer as estruturas em que estão localizadas. atividade funcional pode mudar, aumentar a síntese de hormônio ou levar a síndromes paraneoplásicos, como a hipercalcemia, se for um tumor a nível da grândula paratiroide, que leva à produção de paratormônio, então, aumenta níveis de cálcio. Síndrome de Cushing, se tiver, por exemplo, produzido a nível da tiroide, endocardite trombótica não bacteriana a nível do coração, então, esses todos vão afetar a função, por exemplo, das estruturas em que estão localizadas. Pode levar a sangramento e infecções, já que há participação das células inflamadoras, sangramento, porque a formação de novos vasos que possuem vasos fracos, então, pode romper e começar a haver sangramento. Infeições, sempre se afeta os linfomas, estamos com as células de defesa afetadas, não tem como haver produção de células de defesa, a pessoa está susceptível a infecções. Sintomas devido à rotura ou morte desses, deixa eu ver, mais células não plásicas, por aí, ou caquésia, caquésia, que é emagrecimento, porque há consumo de substrato nutricional e energético que a pessoa vai ficando magrinha. Então, eles são, em geral, os aspectos que nós vamos ter em conta. A pessoa vai trazer isso aqui, porque a compressão pode levar a dor, a atividade funcional pode levar à produção anormal de hormônios e mudar a função da pessoa. Sangramento, infecções, ninguém quer, então a pessoa estará a sofrer. Esse sofrimento é importante para a clínica. E, por fim, temos lesões pré-neoplásicas ou presões pré-cancerígenas, mas coloquei aqui pré-câncer, mas era para ser mais fácil, pré-cancerígenas. Essas lesões são todas aquelas que vão aumentar a probabilidade de malignidade de uma determinada dioplasia. Então, são lesões que aumentam a probabilidade de haver malignidade. Podem ou não progredir para um cancro. Podem ou não progredir para um cancro. E surgem, geralmente, em quadro de lesão tessidual crônica ou de inflamação, em que há um estímulo persistente, lesivo, como eu disse, estímulo persistente, lesivo, vai levar à inflamação e à inflamação vai levar a um estímulo contínuo da regeneração. a regeneração implica a liberação de fatores de crescimento, fatores de crescimento estimular a atividade dos oncogênios e protoncogênios, desculpa, esses protoncogênios estiverem muito ativos quando a ver mutação desses e serem ativados para oncogênios ou não. Isso também porque há um estímulo contínuo. Exemplos, metablasia, displasia, por exemplo, camonza da mucosa bronquial. O fumo do tabaco leva às células estas aqui, como nós vimos, as células aqui da parede bronquial que são células caliciformes, células ciliadas, nem concílios, células epitelio cilíndrico, ciliado, não acaba se perdendo e passa a ser um epitelio pavimentoso porque o fumo do tabaco é lesivo. Então as células que nem adaptar se essas não aguentam ao fumo do tabaco. Então elas tomam transforma-se em outro tipo celular. São as células pavimentosas que são essas que aguentam o fumo do tabaco. porém não são células próprias da árvore bronquica e por não serem células próprias então a sua agressão contínua não vai fazer uma outra informação vão ser produzidas células e a produção pode ser descontrolada. Porém se a pessoa parar de fumar essas células podem perder de novo voltar a ser células de epitelio cilíndrico ciliado e perder esse grau de diferenciação. Aí tudo bem as células voltam ao normal e fazem a sua função mas se persistir o estímulo podem progredir para o câncer. Por isso que as lesões neoplásicas podem ou não progredir para o câncer. Depois temos a hiperplasia e a desplasia por exemplo do endômetro que são essas células aqui bem grandinhas que cresceram aqui a nível do endômetro. Também porém se houver sensação do estímulo adesivo é importante reconhecer essas lesões percursoras como lesões importantes pois a sua remoção ou reversão pode prevenir o desenvolvimento de um câncer. Então é importante um clínico conseguir identificar essas lesões por estudo anatomopatológico para podermos reverter a situação. Resumo vamos fazer o nosso breve resumo nossa aula foi longa mas espero que tenham paciência para ler porque é um tema também interessante que acabei me empolgando. Neoplasia crescimento em coordenado e autônomo que persiste mesmo na sensação do estímulo desencadente e tem dois componentes o parenquema neoplásico e o estroma de suporte. As neoplasias podem ser classificadas como benignas ou malignas e isso vai depender em grande parte da diferenciação e a anoplasia para dizermos ser benigna ou maligna células benignas bem diferenciadas malignas anaplásicas ou falta de diferenciação ritmo de crescimento benignas lento as malignas rápido invasão local essas invadem as benignas não invadem localmente tem uma cápsula enquanto que as malignas não tem cápsula e geralmente invadem os tecidos subjacentes e a metástase é marca inequívoca de malignidade apenas ocorre nas malignas e as benignas não metastas patogenia a causa do cancro é um dano genético não letal numa única célula é uma única célula transformada que vai dar a todas vai dar origem ao cancro e geralmente esse dano é por uma causa adquirida como nós vimos a dieta os estilos de vida os vírus as radiações os químicos levam a esse dano genético adquirido mas também pode ser por mutações herdadas e os principais genes alvos são os protoncogentes genes supressores do tumor genes reguladores do ADN e genes da apoptose e as lesões pré-neoplásicas são todas aquelas lesões que são potenciais para a malignidade e em geral são metaplasia displasia leocoplasia são essas lesões que em geral podem levar também a hiperplasia e podemos estudar o comportamento das neoplasias através do estadiamento e avalia a extensão de disseminação do tumor através do sistema de TN esse estadiamento é aquele que pode ser feito por imagens de sessão magnética autáquica porém aqui em Moçambique nós usamos mais a incisão cirúrgica e baseia-se no estudo do sistema TN T tamanho do tumor primário N invasão ou disseminação para os gânglios linfáticos regionais ou linfandos regionais e M presença ou ausência de metástase à distância bem chegado até aqui muito obrigado por ter assistido essa aula para essa aula de hoje usei o livro de Robbins e Cortano Patologia Básica 9ª edição capítulo 5 eu sou Equinio Lujamento de Sousa e nos vemos na próxima aula